Bom dia meus amigos e amigas, como é que vocês estão? Eu estou um pouquinho sumido gente, por conta de algumas correrias pessoais também e também por conta do que está acontecendo com o meu canal do Youtube quem está mais próximo de mim sabe o que eu estou passando inclusive o meu irmão Rogério Oliveira do canal Nordeste Vídeos passou por uma situação um pouco parecida o meu é o caso da monetização no meu canal que parou o Youtube não resolve, não chega o pin e aí eu estou nesse dilema desestimulado, desestimulado essa é a palavra mais correta mas de antemão eu quero agradecer a cada um de vocês por esse boom que deu o canal já já a gente chega a 20 mil inscritos aí, vídeo com quase um milhão de visualizações ou seja, só sucesso nossa família e tudo isso graças a vocês então muito obrigado mas hoje quero trazer até uma notícia boa para vocês vocês lembram daquele vídeo que eu fui marcar quer dizer, fui confirmar o poço que já estava marcado fui confirmar para um amigo lá nos Estados Unidos esse vídeo aqui já estou aqui com meus equipamentos de trabalho hoje é o meu pêndulo que é feito de uma ametista vou até mostrar um pouquinho aqui mais de perto para vocês é uma pedrinha simples, é uma ponta de ametista vou estar utilizando as varetas é uma de cobre e a outra de ferro mesmo, metal comum e a máscara, né gente eu estou... retirei a máscara aqui para poder estar falando para vocês para que não fique abafado o som beleza? então vamos lá vamos tirar daqui a pouco um gancho, né para a gente estar fazendo a aferição dos veios, né da profundidade dos veios beleza? vamos lá então olha o resultado desse dessa perfuração foi perfurada ontem foi até a noite, né e um poço de... eles falam lá ainda não foi feito vazão entre 12 e 20 mil litros, né um fala 12, outro 15, outro 20 mas graças a Deus muita água, muita água mesmo o poço ficou com profundidade final até 120 metros foi pego alguns veios vazios também, né que detectamos mas a gente não sabia se estavam vazios ou não mas estavam com pouca água praticamente e foram pegos os outros veios todos cheios graças a Deus então fiquem com o vídeo não vou pegar água aqui agora do seu poço vou beber olha o tanto de água já limpou a água a água já está limpinha é só instalar a bomba o seu poço dá entre 12 e 15 mil certo? por hora então é só agradecer a Jesus e ó tô enchendo vou proibir de usar a água do seu poço viu o que foi? não tem nada não a água tô bebendo aqui agora viu ninão é mel 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 aqui ó não tem nada não beba aí ó vai só ir provar pode beber ó mel mel não é boa toda mel mel não 12 mil mais ou menos ó ó ó o rio ó ó o rio aí ó o operador da máquina aqui tá falando em 12 mil por hora viu vamos até 120 ó ó o rio ó ó o rio e a água boa viu água boa meus amigos estamos finalizando aqui o poço de nosso amigo Nino dos Estados Unidos muito feliz graças a Deus com 108 metros pegou muita água estamos estimando estamos estimando estamos estimando um poço de 20 mil litros de água por hora aqui tá a torcida os amigos que estavam aqui sofrendo junto com a gente ó o cartucho de água minha gente obrigado Jesus por mais um poço mais um resultado positivo toda honra toda glória é sua Senhor Jesus lá vem ó glória glória a Deus Jesus maravilhoso de 15 a 20 mil aí no mínimo 15 mil 20 mil o esperado estamos limpando agora ó o tanto de água escorrendo tudo só no Salesforce o tanto Graph de você